Pais queridos, Deus abençoe a todos muitíssimo, o pastor Márcio passando por aqui para estar divulgando o meu livro, Quantidade e Qualidade. Esse livro está sendo publicado pela editora Lopes, editora Lopes, que é fundada pelo pastor Jamiel Lopes, escritor de várias obras, entre elas o best-seller Psicologia Pastoral e Psicologia Aplicada na Educação Cristã da CPAD. O pastor Jamiel Lopes atua como pastor na Assembleia de Deus em Campinas, conferencista, mestre em Psicologia pela PUC em Campinas, psicólogo clínico, professor universitário, articulista da CPAD e comentarista de algumas lições bíblicas. A editora Lopes também, ela também, ela está, é, é, publica também os livros do pastor Josué Brandão, do pastor Osiel Gomes. O livro Quantidade e Qualidade está prefaciado pelo pastor Renato Marcelo de Nascimento, pastor-presidente do Campo de Barbacena. Então, eu estou passando aqui para divulgar esse livro, né, e se você quiser, você pode ter esse livro na sua casa, na sua biblioteca, para que você possa ler e ser edificado. É um livro, né, que vai trazer para você uma ideia, tá certo, do Quantidade e Qualidade dentro da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos, quero aqui agradecer a minha esposa, Andréa Menezes, aos meus filhos, Isa e Arthur, que são também, é, que está sempre, é, é, me ajudando, né, e aos meus pastores, presidente, pastor Luiz Carlos Fernandes, sua esposa, missionária, irmã Vera Lúcia. É, os meus pais, Deus abençoe, que são todos eles, né, são pessoas que fazem parte aí dessa, dessa nossa história. Deus abençoe vocês, adquira o livro Quantidade e Qualidade.